Juntos no mesmo braço, é a lua que muda-se, vai voltar. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço, é a lua que muda. Juntos no mesmo braço.